Fala galera para mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui para mais um vídeo de Ninja Legends e chegou a atualização no Ninja Legends, acho que foi hoje de manhã e chegou um novo patch que é o Ultra Beast. Eu queria comprar esse pack, mas só que não tem como, mas eu só fiz um patch de o Z Master Ultra Beast. Para fazer ele, você tem que ter 10, não é 5, é 10, quando você precisa é muito, é vezes 10 o status. E olha quanto que é só um patch dele, é um bilhão. Quase igual o patch do outro pack, mano, é muito bom. Eu não sei se chegou coisa no Altar de Elementos, porque eu não chequei ainda. Então eu vou checar. Deixa eu ver, eu não vou para a arena. Ok, tem algo aqui. O que é isso? Ok. Mais um patch slot. Galera, eu tenho que pegar. Mais um patch slot. Eu vou pegar. Claro que eu vou pegar. Só tem que ter esse rank aqui, 5. Eu tô no 3. Mano, vai demorar muito, mas quando eu conseguir, nem acho que eu vou conseguir hoje, porque eu vou ficar jogando. Eu não vou parar. Porque eu vim aqui. Chegou a coisa nova? Não. E eu sei que não chegou a espada também nova. Ó, o que o jogo quer também, né? Pelo amor de Deus. E, tipo, eu criei um servidor lá no Discord, que eu tô dando o patch Z Master grátis. Aí, quando eu conseguir dar esses patches Ultra Beast, eu vou dar lá pra vocês. Então, se vocês quiserem entrar, vai estar o link aí na descrição, se vocês quiserem entrar. Ok? E meu insta também vai estar aí na descrição. O Discord, primeiro link. Insta, segundo link. Quanto que eu tô ganhando aqui? 96 trilhões. 3d trilhão. Nem é trilhão. Se fosse trilhão, não estaria forte desse jeito. Pelo amor de Deus. Velho. A ilha nova só chegou a isso mesmo, mano. Meu Deus. E chegou 50 vezes mais de Bush. 50 vezes mais de Coin. Ixi. Isso daí foi bom, hein? Não posso falar nada. É bom isso. Deixa eu vir aqui. É impossível eu conseguir chegar na última espada. Eu já cheguei perto. Mas, tipo, é difícil. Essa daqui não é a última espada. Depois, essa daqui é uma amarela, se eu não me engano. Eu tentei chegar na última espada, mas só que é muito difícil. Ai, ai. É, sabia. Quanto que é o próximo, mano? Calma. Não. Esse daqui é 4. É. Nossa, vai demorar muito pra eu conseguir. Nossa, Deus. Tem outro. Tem outro lá. Deixa eu ver aqui se tem outro. Eu tenho que ver se tem outro. Porque se tiver, eu vou pegar ele mesmo. Eu acabei de subir de rank também. Tem outro... Não? Ah, tem. Tem, 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 tem. O que é isso? Shadow charge. Ok. Você consegue... Você sabe como você fica aqui? Demora um tempo pra você bater de novo. Vai 25% mais rápido. Você consegue pegar 2 patch. Quando você abre o ovo, mais 2 patch. Deixa eu ver o que esse daqui dá por completo, né? Porque eu só vi mais 1 patch. Isso daqui é... Isso que é bom, né? Mais 15. Capacidade de patch. 10%. Eu consigo ou não? Que chato, mano. Poderia ter como pegar esse daqui de novo. Poderia. Ia ser bom. Aquele dali, ó. Aquele dali é melhor do que esse daqui embaixo. Muito melhor. Ah, é, né? Chegou a shuriken nova. Que isso daí é bom também, né? Uma shuriken nova. Pelo amor de Deus. Ficava naquela lá por muito tempo. Ah, ainda eles deixam essa coisa de nova. Aqui, ó. 15 e 4 trilhão. Nosso Deus. É muito. É muito. É sério. Não tem... Eu não tô zoando. É muito aquilo. Quanto que eu tô pegando ali? O bom desses patch, mano. Que eles dão um bilhão. Eu pensava, ah, eu nunca vou conseguir um patch que dá um bilhão. Não é isso, mano. Um bilhão. Eu sei que o do pack dá 46 bilhões. Achei, aumentaram isso? Acabei de ver. Acabei de ver, mano. Os caras aumentaram isso. Nossa, meu Deus. 211. Nossa. Se vocês não sabem, eu fico aqui umas meia hora. Aqui, clicando com meu dedo. Eu não tenho autoclique, mano. Pelo celular, eu não consigo ter autoclique, mano. Só se for um Samsung, eu acho que tem como. Pelo iPhone. Não tem como não, mano. Cê é louco? Se tivesse, eu estaria forte demais nesse jogo. Pelo amor de Deus. Qual que é o número depois de OC? Não sei. Eu sei que é alguma coisa com N. Alguma coisa assim. Eu quero ver. Eu já dei 5 mil dano no boss. Eu nunca dou dano no boss. Como que eu consegui 5 mil? Jogo doido, véi. Nunca dei dano no boss. Só quando eu era iniciante. Eu nunca consegui 5 mil dano no boss. Quando eu era iniciante. Eu não ligava pro boss. É um pouco, mas não muito. Pra 5 mil de dano, não. Nem a palma. Eu nunca dei tanto dano no boss assim, véi. Cê é louco? Oxi. Deixa eu chegar em 30, 4 trilhão. Aí eu vou vender. Eu vou tentar comprar essa espada lá. Vai, 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 vai. Isso. Não. Isso. Foi. Qual que é o número? Que é depois desse OC. NV, mano. Que isso? Não vi. Alguma coisa assim. 90. Alguma coisa com 90. Eu acho. Não sei. Caraca, eu tô ganhando 3 trilhão aqui. O que é isso daqui? 3 NV. Eu nunca vou conseguir NV. Eu nunca. Oh, 3. Oh. Eu não tenho Robux. Quantos Robux eu tenho pra falar a verdade? Foi uma Game Pass, né? Vai que dá certo? Ah, eles é muito... Nossa, eles é muito esperto. Eles colocam uma Game Pass nova que você sempre deixa as ilhas desbloqueadas permanente. Caraca, esses caras aqui é muito Robux. Caraca, os caras é muito ricos. Meu Deus. Eu queria ter isso, mas só que eu sou pobre. Eu tenho um Robux provável. Quanto que eu tenho? Eu tenho um. Sou muito rico. Sou a pessoa mais rica desse Roblox, mano. Ninguém consegue ser melhor que eu. Eu sou a pessoa mais rica desse Roblox. Duvido alguém ter mais Robux que eu. Essas pessoas que tem mil Robux. Eu tenho muito mais. Eu tenho um. 97 trilhões. Nem vai ser X. Pra falar a verdade. Ou vai? Não, não foi. Foi moeda. Quanto que eu ganho de moeda, pra falar a verdade, aqui nesse chão? 13 trilhões. Eu não ganho nada com isso, né? Minhas moedas ali não aumentam um. Nem um pouco. Será que eu deixei esse? Ah, os pets já tá nível 200. Eu tava assim. Ah, eu acho que eu vou colocar meus pets em nível 200. Ah, não. Já tá. Meu Deus. 60 X. Eu vou ficar aqui o dia todo mesmo, né? Não tem mais o que fazer. Tem que subir lá de rank e tudo mais. O que que eu vou fazer além disso? Vou ficar aqui treinando. Fazendo o que, mano? Só vou ficar aqui treinando, né? Quando eu acordei, eu já fui jogar. É sério. Eu acordei e já fui jogar. Aí, quando eu vi lá, ultra beast, eu disse, não é uma classe. É um pet isso. É um pet, mano. Não tem como. Uma classe nova. Ultra beast. Não, não vai ser. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não. Não. Deixa pra lá. Só tenho isso mesmo? Não tem mais um não pra fazer. Não. Não. É. Bom, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal. E deixa seu like. Compartilha o vídeo para todos seus amigos. Até o próximo vídeo. Falou. E fui. Tchau.